Vou tentar me encaixar Se ele é bandido, eu tombe su Bebe-me a ninguém, eu tombe-ba-ba Este lar vai coelhar o boi Eu te juro, vai coelhar o boi Vou tentar me encaixar É a doela que vou tentar Este lar vai coelhar o boi Eu te juro, vai coelhar o boi Este lar vai coelhar Eu te juro, vai coelhar Bebe-me a ninguém, eu tombe-ba-ba Chillá money, eu tombe-ba-ba Este lar vai coelhar Eu te juro, vai coelhar Bebe-me a ninguém, eu tombe-ba-ba Chillá money, eu tombe-ba Este lar vai coelhar Eu te juro, vai coelhar